Mostra em mim, ó Senhor, Vossos caminhos, Vossa verdade me oriente e me conduza. Mostra em mim, ó Senhor, Vossos caminhos, Vossa verdade me oriente e me conduza. Mostra em mim, ó Senhor, Vossos caminhos, E faze-me conhecer a Vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, Porque sois o Deus da minha salvação. Mostra em mim, ó Senhor, Vossos caminhos, Vossa verdade me oriente e me conduza. Mostra em mim, ó Senhor, Vossos caminhos, Vossa verdade me oriente e me conduza. Recordai, Senhor, meu Deus, Vossa tenura, E a Vossa compaixão que são eternas. De me lembrai-vos porque sois misericórdia, E sois bondade sem limite, ó Senhor. O Senhor é piedade de retidão, E conduza ao bom caminho os pecadores, Ele dirige os humildes, Ele dirige os humildes na justiça, E aos pobres, Ele ensina o Seu caminho. Mostra em mim, ó Senhor, Vossos caminhos, Vossa verdade me oriente e me conduza. Mostra em mim, ó Senhor, Vossa verdade me oriente e me conduza. Mostra em mim, ó Senhor, Vossa verdade me oriente e me conduza. Mostra em mim, ó Senhor, Vossa verdade me ouiente e me não me conduza. Obrigado.